se lascou, jornalista da Globo, filial da Globo, se recusa a ler notícias falando mal do Lula. Chegamos nesse nível. O nível agora é esse. É tipo, acredito eu, na hora que ele foi ler, que ele começou a ler, e todos nós ouvimos o que ele estava falando, alguém falou pra ele, olha o Pix, mané, lembra do Pix, não leia. Ah, provavelmente deve ter sido mandado embora, né? Porque aquela ali foi boa demais. Galera, meu nome é Fábio, e eu quero começar a fazer vários vídeos aqui falando sobre esses jornalistas que nós temos hoje. De acordo com a Alexandre Moraes, a pequena mídia propaga muita mentira. Eu gostaria muito que a Alexandre Moraes começasse a observar o que a Globo tem feito todos os dias. Galera, vai lá, compartilha esse vídeo com seus amigos, dá o seu joinha. Se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal. Vai ser um vídeo rápido e objetivo sobre esse método. Porque isso aqui foi um erro, um erro deles terem começado a ler sobre esse assunto. Mas a verdade é, agora você entende que a Globo é um panfleto do Lula e suas filiais. Eles estão todos juntos, é um grupo gigantesco de informação que era um monopólio. Hoje eles perderam o monopólio, mas ainda tem o poder. E o segredo deles é não falarem mal do Lula. Vamos lá, você já deve ter visto. Veja novamente, porque é bom demais vê-los se lascando. Olha só. A capa do jornal que circula nesta quarta-feira, dia 31, último dia do mês de janeiro. Aqui, começando pelo jornal Zero Hora, manchete da área econômica, o governo Lula fecha o primeiro ano com o rombo de 230... A gente já volta com as capas dos jornais que a gente está apresentando agora. Aqui, as capas... Não dão certo, mas essas capas aqui. A gente vai... A gente fica aí, gente. Seguidinha, a gente traz as capas certinhas dos jornais de hoje. Vamos trazer informações de emprego? Não dá para esconder mais, não. Tipo, mas tem que trazer só matéria falando bem do Lula. O que vocês estão fazendo? Mas não tem matéria que fala bem do Lula. Vamos inventar o que mais? Está ruim na economia. Está ruim porque está com a maior divisão no Brasil. A pobreza aumenta. O Yanamis está morrendo. A guerra, o cara protege Hamas. Na outra guerra, o cara protege o Putin. Na Venezuela, inimigo do venezuelano. Não tem o que a gente consegue mostrar de bom. O cara não comprou vacina para o dengue. As estatais estão todas em vermelho. A economia só afunda. Então, não tem matéria nova. Não tem coisas boas. Então, faz como a outra lá, a tal da Lima, mente. Diz que o Bolsonaro tinha um laptop, um laptop extraterrestre na mão dele. Diz isso. Ou inventa mentira maior. Diz que quando a polícia chegou, o Bolsonaro pulou o muro, entrou no barco e fugiu para a Argentina para ficar junto com o Milley. inventa alguma história, mas não dá para contar a verdade do governo Lula sem você mostrar as cagadas que esse governo faz. Não adianta. A única coisa que sobrou para o Lula é o pix que ele dá para as emissoras para falar bem dele, para propagar essa mentira. Mas, vê, ele já falou. Foi um rombo de 230 bilhões que foi um dos maiores rombos da história. Esse, o primeiro ano. E olha que eles estavam falando de déficit zero, estavam falando que ia chegar ao equilibrado, que agora o Brasil mudou, o Brasil voltou a ser aquilo que era antes. Realmente, voltou a ser o que era antes. Uma podridão. Corrupção, roubo, rombo, miséria. O Brasil volta a ser o que era antes. E, nesse momento, os jornalistas tentam ajudar. Agora, pensa comigo. O que deve ter sido falado para ele ali no ponto? O que alguém falou para ele? O que o chefe dele disse? Vai no comentário, diz para mim o que você acha. Porque ele começou a ler. Ele começou a ler a matéria. O rombo, o governo Lula tem rombo de 230... Aí ele para, faz aquela cara assim de pastel. Tipo, mano, alguma coisa está errada. Quer dizer, a matéria está certa. A matéria é verdadeira. Mas eu não posso dizer isso. Então, alguém deve ter falado ali. Ele ia ler a coisa toda. Alguém... Para, 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 para. Não, 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 não. Essa matéria fala ruim do papai. Essa matéria fala mal do papai. Não fala mal do papai, não. Papai Lula. O papai Cachaceiro. Ele dá o piques para a gente. Não fala agora dele, não. Então, certamente, cara, eu tenho certeza absoluta que alguma coisa foi dita. Vai no comentário, diga para mim o que você acha que foi falado ali. Então, agora você entende. Fábio, para um impeachment do Lula, a gente precisa do povo nas ruas. Precisamos das pessoas nas ruas. E para as pessoas irem para as ruas, eles precisam ver o que o Brasil está se tornando. Mas o Lula, ao invés de investir na economia, o Lula investe na comunicação. Por que ele investe na comunicação? Porque o mundo é movido por percepção. A percepção. Por exemplo, tem pessoas como eu que têm a percepção de que nós iremos virar o jogo. Eu vejo a vitória. Eu vejo que nós iremos vencer. Outras pessoas, eles têm a percepção que já era que nem a eleição vai ter mais. Isso é uma percepção. A gente está olhando o mesmo país e as pessoas estão dessa forma. Porque umas escutam umas coisas, outras escutam outras coisas. Então, a grande mídia, ainda que o Brasil esteja ruim, se eles propagarem uma percepção de que o Brasil está bem, só falar bem do Lula, vai ter uma percepção de que o Lula é um bom governo. É tipo, eu sempre falei para vocês sobre o jogo de futebol. Existem jogadores medíocres que a mídia os fazem grande. Por quê? É só você mostrar os melhores momentos e começar a falar bem o tempo todo. Porque até um jogador medíocre tem bons momentos. Se você coloca os bons momentos dele o tempo todo, as pessoas vão pensar que ele é bom o tempo todo. É só você repetir coisas boas milhares de vezes. A mentira repetida, muitas vezes, torna-se uma verdade. Então, exatamente esse é o ponto que nós temos que focar. Eles estão repetindo as coisas, as mentiras, e não falam as verdades. Para quê? Para que a percepção do povo brasileiro seja diferente. Que o povo pense que o Lula está sendo um bom governo. Eu não sei se você já viu esses vídeos, qualquer dia eu vou começar a trazer para mostrar para vocês, aonde as pessoas fazem uma pergunta e perguntam quem é que falou isso e botam o que o Lula falou. As pessoas dizem que foi Bolsonaro que falou e depois que você bota o vídeo mostrando o Lula falando, eles dizem que não é Lula. Aquilo ali é uma montagem porque não pode o Lula ter falado aquilo porque a mídia disse que não foi o Lula. Então, esse é o problema. É uma questão de percepção. Isso aqui é método. É método que eles estão fazendo para simplesmente enganar o povo e o Lula está fazendo algo de bom. Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live da noite. E não esqueça, seis da manhã, estamos de volta agora todos os dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.